Bom dia, meu povo. Bom dia, Caide. Bom dia. Só alegoria? Só. Ai, calor brabo. Eu estou pensando atenção ali no que o vizinho está fazendo. Tá só que acho que está aqui embaixo. Tá, está lá na foto. É onde? É, porque está quente. Eu já peguei dois galão d'água ali. Ai, ai, eu ia deixar para gravar só quando a gente fosse sair, mas eu vou mostrar para vocês aqui o nosso dia a dia aqui dentro do posto, certo, amor? Sim. Estamos parados aqui num posto no Maranhão. Calor. Posto Aldo. Posto Aldo. Aldo é amigo do caminhoneiro. Só alegoria. Ai, que louco. Então a gente conseguiu uma estrutura top. Consequentemente, a gente vai ficar uns dois ou três dias aqui para editar vídeo e tal. Qual é essa estrutura top? Vou mostrar para vocês já já. Mas, ó, antes disso, quero dizer que estou muito feliz com todo mundo que está aqui. E se você é novo, peço que assista esse vídeo até o final. E se gostar, mas só se gostar, se inscreve, compartilha, deixa o seu like. Outra coisa, gente, vocês precisam ativar o sininho, porque o sininho é... Tem muita gente que não está ativando o sininho. Consequentemente, vocês estão ficando sem ver os vídeos novos. Beleza? Ativa aí. Outra coisa, aqui em cima eu sempre deixo uns cards aqui para mostrar o que a gente fez na TV. Estou olhando para ali, porque o vizinho comprou um negócio novo ali. Vou mostrar para vocês. Os cards aqui do YouTube, da 319, de todas as aventuras que a gente fez. Beleza? E se você quer saber se a gente está em tempo real, aonde a gente está em tempo real? Vai lá para o clube de membros e escolhe lá uma das duas opções. No WhatsApp e menções em vídeos. Certo? É só você rolar para cima e entrar lá. Além de você colaborar com o projeto, você vai poder bater um papo com nós. Saber de tudo em tempo real. Saber de tudo em tempo real e trocar uma ideia com a gente no WhatsApp aí. E vai receber os vídeos antecipadamente. Show de bola? Tudo que acontece antecipadamente. Show de bola. Vou mostrar algumas coisinhas aqui para vocês. Alô. O vizinho está gravando ali, ó. Aí imagina aí. Parabéns, Mili. Agora ele está no pente, ó. Agora eu posso virar a minha frente e ir para o lado de lá. Para o lado que o sol, o vento vem, né? Que o vento vem. Porque agora fica... Olha, que da hora. O legal é que dá para você enrolar. E agora para guardar? Vai guardar onde, Mili? Depois que refrescar, vou parar para fazer essa parte de cima, na canaleta aqui em cima, perto da placa. Ah, tá. Porque agora você só encaixou ele para ver como ficava. Aqui ele vem com os encaixos, né? Para caminhar, o cara tira e guarda. Ah. Tem espaço para guardar. Entendeu. Show de bola. Como é que eu posso botar espaço para guardar também? Eu posso botar só as fitas ali para prender. Porque eu posso armar dos dois lados. Pode armar dos dois lados, exatamente. Eu vou. Você ganhou um bonézinho do Aldo? Ei, dois. Tem para você? Não, não. Eu não uso boné. Não? Mas eu agradeço. De qualquer forma, gratidão pelo presente. Mas eu não uso, então não adianta. Você quer um boné, amor? Não. Olha, ganhou dois bonés do Aldo. O Aldo é amigo do caminhoneiro. Os caras falam sempre que... E dos caravanistas também. É, e dos caravanistas também. Olha, agora eu vou mostrar para vocês aqui. Já mostrei aqui, né? O todo. Olha que da hora. Legal que se você estiver em algum lugar que dá para fincar, você tira ele dali e finca no chão. Sim, pode botar no chão. Para ficar mais baixo. Essa parte aqui que ele vem com as borrachinhas aqui, sabe? Aham. Aí deu certinho na... Olha. E na canale toda a porta. Só tem que tomar cuidado quando abrir a porta. Aham. Ah, mas... Eu acho que ele vai ficar meio por aqui. Show de bola. Olha só alegoria. Aí é assim. Aqui, ó. A entradinha ali é pequenininha. Tá vendo? Esse espaço aqui é para carros pequenos. No caso, caminhão pequeno também. As carretas ficam todas lá embaixo. Tá vendo? E ali é coisa de transportadora. Lá embaixo tem uma churrasqueira lá. Com torneira e as coisas todas. Para quem quiser lá. Aí aqui a gente tem uma torneira aqui. Tem mais torneira ali, torneira ali. Tem esse espaço aqui, ó. Onde pode usar a tomada. Tá vendo? Top. Você usa todas as... Essa estrutura aqui também se você quiser. Aqui atrás. É meio que tipo uma área aqui, ó. De convivência. Tá vendo? Tem até uma placa ali atrás que tá escrito. A área do caminhoneiro. Tá vendo? Se você quiser montar uma rede ali, ó. Tem um tanque ali. Tá vendo? Eu nem tinha visto aquele tanque, ó. Tem um tanque ali, né? Fala pra guide que tem um tanque ali. De repente ela pode lavar a roupa ali. Aí aqui, ó. É uma parte particular. Particular não. É... Que você paga pra ficar ali. Entendeu? Então ali dentro tem... Segurança 24 horas pra aquele... Pra aquela parte ali. Tá vendo? Dos caminhoneiros. Aí lá, ó. Tem tanque. Tá vendo? Tanque também. Acho que tem tomada lá naquele lado lá. Tá vendo? Mas ali você paga um valor pra ficar de dia lá. Aqui banheiro. Banheiro. Mano. Fenomenal. Fenomenal. Deixa eu ver se tem alguém aqui. Ó. Esse é o banheirão. Tem um cara que limpa todo dia. E o banheiro já é com box. Então você tem o banheiro e o vaso junto. Aí é assim. Eu não sei se eu falei. Vou falar de novo. A Kombi. Tá vendo? É um pouco caída aqui à frente. Então a água do climatizador ela vem pra cá. Não pra lá no retorno. Tá vendo? Tá vendo? O retorno é ali, ó. E aí o que que tá acontecendo? Ela tá enchendo aqui. Tá pulando por cima e vazando dentro. Esse climatizador teria que ser ao contrário. Por quê? Por causa dessa caidinha da Kombi. Mesmo eu colocando toco. Ah, tá do outro lado ali os tocos. Eu coloquei toco pra endireitar a Kombi. Pra ela ficar meio caída. Tá vendo? Mas mesmo assim a água vem mais aqui pra frente. Mas o que que a gente fez? Ligou ele no... Pode deixar ligado. Eu sei. Eu tô sentindo o vento. Refrescou bem? Ainda não. Já esquentou, né? É, eu vacilei e acabei esquecendo de pôr a água gelada. Aí você põe a água gelada, pelo menos a gelada ali. Tá vendo? A torneira ali e a gente consegue ter água direta. O problema é essa caída dele aqui, ó. O que daí a caída é aqui, ó. É, não tá vindo aqui, tá vendo? Nossa, mas ele seca rápido, hein, nesse calor. Na verdade, tava tudo sem água. Tinha acabado de pôr água, mano. Mano, não. A água do climatizador seca rápido. É uma palha, né? A palha, a palha seca rápido demais. Tem que, tipo, ficar ligado direto. Mas é isso aí, é isso que a gente tá fazendo. Trabalhando ali nos vídeos. Lavando roupa. Lavando roupa. Acho que eu já mostrei a guide. Já colocou as roupas aqui de molho. Daqui a pouco vai torcer e pôr ali no varalzinho. Não, tem aquele blackout muito grande. Hã? Blackout. O que blackout? O milite dele. Já tá na janela? Já, já. Já. Ih, pode ver que tá escuro desse lado aí, ali não, ó. Mas tá muito quente aí dentro? Hum, tá um pouquinho abafado. É, tem que esperar a água gerar ali. Eu vou pôr um pouco de água gelada lá e aí busco mais. Só alegoria, vamos nessa. Baneu, meu povo. Dia seguinte. Fizemos lá. O milite colocou o toldo dele lá, como vocês viram. E eu fiz uma mangueirinha aqui ontem à noite, mas não deu pra mostrar pra vocês porque tava de noite. Comprei essa mangueira aqui, ó. E fiz, preguei esse negocinho aqui, ó. Agora eu tenho a mangueira nova pra passar lá pra dentro, tá vendo? Aquela mangueirinha verde, até joguei ela fora. Ela tava muito apertadinha aqui, ficava dando uns cortes aí. Perigoso vazar água aqui dentro. Foi bom, foi bom. Agora já estamos desmontando todas as coisas aqui e partiu. Vamos seguir para as novas aventuras, certo, Guaid? Certíssimo. Bom dia, pessoa. Tudo bom? Não, não. Esqueci de falar bom dia pra você. O Paçoca tá lá debaixo da van, deitado. Vamos nessa. Tirar esse toldo e vazar. Estamos indo, no nosso caso, nada é para sempre, gente. Aqui, ó. Vamos deixar um semelhante. Que lugar sensacional. Posto Aldo, gratidão, excelente atendimento. Tudo que o caminhoneiro e o viajante precisa, tem aqui no Posto Aldo. Gente, vamos nós. Vamos seguir. Porque nós temos muita estrada ainda para encontrar pela frente. Vamos embora. Estamos de novo na estrada. E olha, segundo os motoristas que conversaram com a gente lá no Posto de Gasolina, essa estrada aqui é toda arremendada e cheia de buracos, né, Vida? É, os caras falaram que daqui pra lá, daqui até o Belém é assim. Olha que estrada muito. Muito buraco. E assim, caminhão a dar com pau, viu? Muito caminhão. O Mili tá na frente lá que a gente vai num balneário ali na frente que ele foi ontem. Enquanto a gente tava lá no Posto. É, a gente ficou editando vídeo, fazendo capa. Aí eles foram lá. Estamos chegando em Porto Franco. Parece uma cidade grande, hein? Olha lá, aqui é a BR-226, deixa a 010, ó. E deixa a 153 também, né? Eu acho que sim, não sei, porque é tudo embolado. É, são três numa só. Isso é o que mostra pra gente o mapa, né, gente? O mapa, é. Isso que a gente tá falando pra vocês. A gente não tem a certeza absoluta de nada. Mas, enfim, o importante é que a gente agora vai descer para um rio. Ai, tomar um banho de rio. Tomar uma refrescada. Gente, aqui a 226, ó, vira aqui, ó, pra direita, ó. A placa aí, ó. Tá vendo? Sai aqui pra direita. E nós continuamos aqui na esquerda. Aí, gente, estamos chegando, estamos chegando. Olha que lindo! Tem uma ilha lá no meio. Ui, vários barzinhos lá na ilha, meu. Vazinho, é barzinho, não. Olha, é tipo altar. Olha lá! Que da hora, mano. Que massa! Tem um cantinho pra cá, ó. Gente, que lugar lindo! Olha isso! Tem balsa também? Balsa ou é barquinho pra ir pra lá? É, tem balsa! Gente, que lugar lindo! Tem troca da balsa lá, ó. Ali do outro lado é Tocantins, meu povo. Olha que top! Se eu não me engano, parece que é Tocantins. Gente, olha que lugar lindo! Olha isso! Aqui é o rio Tocantins, tá vendo? Desse lado de nós estamos é o Maranhão. Do outro lado é Tocantins. E aquela cidade que tá lá é Tocantinópolis. Gente, que lugar lindo! Muito lindo! Olha lá! E a praia lá é no meio do rio, tá vendo? Forma uma ilha, igual lá em Alter do Chão. Tô louca pra ir a Alter do Chão e ver como que é lá, gente. Porque dizem que lá é muito lindo. Olha só que top isso! Demais, né? Aí tem a travessia de balsa. Só se você quer ir pra Tocantinópolis, você pega a balsa, tá vendo a balsa lá embaixo, ó? Aí tem os valores. E ali você atravessa e vai pra Tocantinópolis. E aí tem os barquinhos que te levam aqui, ó, na praia. Tá vendo? Nossa, muito legal! Muito legal! E olha isso! É claro que eu ia vir aqui embaixo, né, gente? Pra mim ver de perto, né? Pra eu ver de perto aqui. Olha isso! O cara pescando lá, ó. Gente, que demais! Olha isso! Forma piscininha! Olha isso! Que demais, gente! Olha! Lindo! Lindo, lindo, lindo! Várias piscininhas, ó. E a água é super morna! Super morna! Olha isso! Engraçado que tem conchinhas, tá vendo? Igual no mar. Ó! Que demais! E super limpa a água, hein? Super limpa! E olha, tem mais praia pra lá também, ó! Caraca! E aqui agora, gente, é verão! Não é inverno igual no sul e no sudeste. Aqui é verão. Então, aqui agora é temporada de praias. Então, quem tá de férias agora nas férias de julho, vem tudo pra cá. A galera pega as crianças e vem passar o dia na beirada do rio. Muito top! E ali em cima, ó, é onde é a orla. Tá vendo? Olha aí, ó! A orla fica ali. Tem uns chuveiros ali, ó! Chuveiro pra você tomar banho. Tá vendo? Tem lugar pra brincar, pra você criança brincar. Nossa, muito lindo! Apaixonei! Olha que legal, meu povo! Aqui tem um... Esse pilar aqui que eles fizeram. Pra quando você sair de dentro do rio, você tomar uma ducha aqui, ó, mano! Olha que da hora! Cadê? Ah, não! Torneira tá aqui. Ó! Ah, moleque! Olha aí! Que top, mano! Top! Parabéns para o Porto Franco, hein! Aqui é Porto Franco, o Maranhão! Parado isso, cara! Uma orla bem bonitinha, ó! Bem feitinha! O riozão aqui tá em baixa, porque não tá na época de chuva. E aí ele é baixinho, assim. Top, não é não, Mili? Opa! Ali tem um portal ali, que agora é período de férias. Estava montando ontem. Portal? Feitival de praia, é. Tem um portal assim na entrada ali, hein! Olha lá o barquinho lá, parece o do seu Valdemar lá, ó! É no estilo! É, no estilo, ó! Aqui tem um senhor que, é, eles fizeram uma homenagem pra ele ali, fizeram um barquinho ali, e o barquinho fica pequenininho, uma réplica. É igualzinho aquele azul que passou ali. Ele é um dos caras que fazia a travessia aqui, ó! Porto Franco, Tocantinópolis. Vou mostrar um pouquinho disso aqui pra vocês, mas só vou mostrar que tem muito som aqui, vai dar direitos autorais. Vou fazer um take aqui pra vocês verem a praia. Ah, aqui tem uma balsa também. Aí a balsa atravessa lá pra Tocantinópolis. Ó! Caminhonete 28, caminhonete com reboque 32, automóvel, automóvel, van, besta, sprinter 32, o H, a Kombi entra como 25 ali, automóvel, e ó, 10 eixos, 250, vazia, carregada 325. Aí você desce aqui, vai lá pro outro lado, lá. Só alegoria. Vou mostrar a praia aqui pra vocês. Tocantinópolis. Tocantinópolis. Tchau. Vocês viram, gente, que lugar da hora. Ó, as prefeituras trabalhando nos lugares onde tem balneário. Eu gosto de ver isso aí, esse é bom, cara. Até alguém fez um comentário aí essa semana, dizendo que todas as prefeituras deveriam ter um balneário assim. Mesmo porque as pessoas consomem. Aqui mesmo, a gente vinha vindo, tinha um pessoal comprando gelo, comprando cerveja, comprando carne, tudo pra vir pra cá. Eles vieram tudo de a pé aqui, assim, ó. Com os engradados, com as coisas, tudo. Então, consumo tem. E nada mais justo do que fazer isso aqui pra população. Show de bola mesmo. Parabéns, Porto Franco. Parabéns pela iniciativa. Só alegoria, é. Nós estamos procurando uma sombra aqui. Vamos dar uma descansadinha aqui. Eu vou dar uma entradinha naquele rio ali, né, Marcos? Hã? Vamos ver como que tá essa água. Só alegoria. Ai, meu povo. O sol tá batendo aqui ainda, ó. Ó a sombrinha. Ah, mano. Com ventão. Estão escutando o vento aí? Na frente desse rio sensacional. Dá uma olhada. E é claro que o gordão vai pra dentro d'água, né, meu? Vamos ali dar uma refrescada. Estamos aqui sentadinhos aqui, ó. Na sombra. Os carros ficaram lá, ó. Por enquanto a gente vai ficando aqui. Não sei se a gente vai ficar aqui até de noite. É, não sei. Mas é... Pelo menos aqui tá fresquinho. Porque o calor que faz nesses lugares por aqui é cruel. Agora vamos tomar um banho. Mano. Saímos do Tocantins achando que ia dar uma refrescada. Estamos aqui no Maranhão. Foi só sair da sombra ali, meu. Já começa até a suar, meu. Ave Maria. Ai, mas nós temos que acostumar. Porque nada, nada. Aí nós vamos ficar uns quatro meses no norte. Tudo bem que Maranhão não é norte. Mas, é... Nós vamos só passar pelo Maranhão sentido parar, então. Mas é isso aí. Vamos dar uma nadadinha. Dar uma refrescada. Ficar por ali. Deixa o sol herder. Olha que legal. Os caras ficam lá dentro do rio pescando. Top, top. Eu tô achando estranho que eu não tô vendo a balsa rodar. Eu acho que o rio tá muito baixo. E tá rodando só os barcos de passageiro. Os de levar carro, eu não vi nenhuma passar ainda. Posso estar enganado, mas... Vamos ver. Se eu ver alguma aqui, eu mostro pra vocês. Que igreja bonita lá em Tocantinópolis, hein? Tocantinópolis, hein? Meu povo, chegou a hora de papá. Adivinha que horas são? Aqui pra nós agora, gente, são quatro horas da tarde. Nós vamos almojantar agora. Olha lá a vizinha lá, ó. O que você trouxe aí, vizinha? Ui, a franguinho, arroz e farofa com feijão. Vamos lá, vamos almoçar então aí o almoço da vizinha. Show de bola, meu povo. Aqui foi nosso almoço hoje. Mas aqui fica muito cheio, ó. Olha o tanto de carro. E é muito sol, muito calor. Então a gente vai andar um pouco. Vamos rodar. Vamos rodar mais um pouquinho. E sentido parar. É isso aí, meu povo. Aproveitamos lá a prainha. Fizemos nosso almojanta. E pegamos a estrada. Porque lá agora à noite vai ferver, gente. Já tinha muito carro. Muita caixa de som. E a gente não gosta disso, né, vida? É, muita bagunça aí. Muita barulho. Fica ruim pra dormir. É. E o pessoal encosta no carro, balança o carro. É muito chato. Então vamos seguindo aí. Estamos indo no sentido Imperatriz do Maranhão. Não sei se chegaremos lá hoje. Olha os artesanatos que daorinha. Que lindo. Colorido. Vamos nessa. Só alegoria.